Minasan, Yokosuo. Sejam todos bem-vindos ao último vídeo que eu gravo esse ano, porém é o primeiro vídeo do ano que vem. É agora que é esse ano, né? Não, agora, é. Agora, exatamente essa hora, né? Quando o vídeo estiver no ar, é esse ano. É, e esse ano também é agora. Mas aí é o ano que vem, o ano que vem. Entendeu? Depois da vinheta. Bom, pessoal. Então, já em 2023, né? Nosso primeiro vídeo do ano vai ser com salmão. Vou mostrar aqui pra vocês como fazer um tatake de salmão. Deixei um filézinho aqui já separado, ó. Uma parte do lombo, né? Onde a gente vai tirar o sashimi. E o que seria o tatake aqui, né? Que a gente costuma ver nos restaurantes. Salmão, de atum. Normalmente, de salmão ou de atum. Que a gente praticamente empana ele no gergelim, ó. Né? Eu vou passar ele aqui no gergelim. Já vou até passar pra vocês verem, ó. Pode colocar ele aqui, ó. Passar ele todo no gergelim, ó. Vai sumir o salmão, praticamente. Vai ficar só o gergelim, ó. Certo? E daqui, nós vamos selar ele levemente na frigideira. Eu gosto de fazer com óleo de gergelim. Mas você pode fazer com azeite ou com óleo mesmo. É... aí o processo é, né? Passamos o filé no gergelim. E vamos esquentar bem a frigideira. Vou colocar aqui, ó, um fiozinho de óleo de gergelim. E deixar ele esquentar bem. Por quê? É... A frigideira tá bem quente. A hora que a gente colocar, ele já vai dar aquela leve selada. E aí a gente já vai virar todos os lados dele. Deixar ele bem seladinho, todos os lados. Bem selado, não. Levemente selado todos os lados. E com isso, a hora que a gente cortar, ele tá só a bordinha em volta selada. E o meio completamente cru. E aí nós vamos servir ele com um molho pãozo. Que a gente já tem um vídeo no canal, né? Nós vamos deixar um card aqui em cima. Pra você ir lá e aprender a fazer o molho. E aí você junta os dois. Bom. Aqui vamos esquentar bem. Deixar um papel toalha na mão aqui, ó. Tem um jeito de saber quando já tá bom aqui o óleo? Você pode esperar. E aí encosta o peixe aqui, ó. Chega perto aqui que você vai ver. Ó. Se você escutar o barulho dele fritando já, já tá bom. Mas, ó, ele nem começou ainda. O óleo tá frio. Então, pode esperar mais um pouquinho. Essa frigideira é grossa, então ela demora um pouquinho. Mas depois que esquenta, aí é rapidinho. É só encostar e ir virando bem rápido. Já tá fumaçando. Vou encostar aqui, ó. E vai começar a selar. Já tá fazendo o barulhinho do gergelim aqui. Sempre toma cuidado pra não apertar ele, tá? E ele não quebrar, né? Ah, se você não tiver acostumado aí com a mão no produto quente, pega uma espátula, alguma coisa, tá? Mas aqui é coisa rápida, vocês viram, né? Aí eu fiz as duas laterais. Agora eu tô fazendo as duas laterais. Agora eu tô fazendo a parte de baixo e a parte de cima. Ó. Já desliguei o fogo aqui, ó. Você pode ver com papel toalha. Já pegar ele aqui no próprio papel toalha, ó. Vocês conseguem ver que ele já mudou de cor, né? Deu aquela leve seladinha, ó. E dentro ele tá completamente cru. Tá? Não pode ser mais do que isso. Você vai envolver ele aqui no papel toalha. O ideal, pra ficar mais fácil de você cortar, é você deixar ele resfriar um pouquinho. Então aí o salmão ele volta a ficar mais firme e você consegue cortar sem ele espedaçar, né? Mesmo a sua faca estando bem afiada, é mais normal que ele quebre se ele estiver quente. Nós vamos dar só um minutinho aí. Vou deixar ele na geladeira aqui um minutinho só pra ele dar uma resfriada e aí a gente já volta. Bom, pessoal. Deixei ele ali, ó. Um minutinho ali na geladeira. Pode deixar um pouquinho mais, tá? Já vamos retirar, colocar aqui na tábua. E agora vamos fazer um corte, né? Normal, igual o de sashimi, tá? Chegar a tábua aqui bem próxima. Vamos fazer um corte aqui, ó. Como o de sashimi, ó. E aí vocês vão ver, ó, como que ele ficou no interno, ó. Tá vendo, ó? Levemente selado em volta e completamente cru no centro. Então aqui nós vamos tirar fatias como sashimi, ó. Cantinho aqui, ó. Ainda tá meio quente. Então vamos... Feito isso aí, a gente vai fazer a montagem aqui no pratinho, ó. Montar aqui ele num círculo. E aí nós vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aí em cima pra ficar na linha. Ó. Aqui a gente pode colocar, ó. Nosso molho pãoz, ó. E finalizar com uma cebolinha. Vamos comer? Vamos acabar com ele. Vamos é muito agente. Só dá pra ontem. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. É uma receita simples, mas que faz uma grande diferença. Fazer uma apresentação diferente também. E fica muito saboroso. O Vini vai provar agora que ele falou que isso aí é pouco pra duas pessoas. Eu vou comer sozinho. É lógico, né? Esse aqui, você acha que tá com uma pessoa. Tá bom. Bom, espero que vocês tenham um ano maravilhoso. Que esse ano seja muito melhor. Esse ano que estamos iniciando hoje seja muito melhor do que o ano passado. e espero vocês todos comigo esse ano todo. E até a próxima. Dô marigato. Gozé amastá. Agora vem a hora. Luz, câmera, ação. Mina Sam, e eu que eu sou. Sejam todos bem-vindos e ao último vídeo do ano de 2022. Será que vai dar? Hoje é 27? É, domingo, pô. Domingo é o dia primeiro? É. Bom, porque o dia primeiro é o último ano, é o primeiro. É o primeiro. Eu tô gravando ainda nesse ano, então. Domingo é o dia primeiro? É o último vídeo que eu gravo esse ano, mas vai ser o primeiro do ano que vem. O último foi semana passada, né? O cara lá colocou assim. É, o cara, o cameraman sempre tirando a tensão do chefe. Vamos esquentar bem a frigideira. E dá uma diferença. Saiu aí, né? Uma vozinha a mais, né?